Tudo era lindo ao redor de clara Os pássaros passavam de alegria O mundo inteiro Que delícia Vem Tem que ser agora A noite já vem E a cada demora Vem Cansei dessa fórmula Eu lhe quero Vem Tudo era lindo ao redor de clara Os pássaros passavam de alegria O mundo inteiro Que delícia Tudo era lindo ao redor de clara Os pássaros passavam de alegria O mundo inteiro Mó que gelinha Mó que gelinha Vem Tem que ser agora A noite já vem Vem E a cada demora E a cada demora Vem 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 Cansei dessa fórmula 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 Eu lhe quero Vem 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 O mundo inteiro Mó que gelinha Vem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto